Olá, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Roberto Tavares. Hoje eu estou aqui numa obra que foi reinaugurada, ela foi recuperada. Esse é um monumento que foi feito por um artista italiano, em homenagem à cidade de São Paulo. Não vou me recordar o nome desse artista agora, se não me engano, foi feito na década de 20 ou foi na década de 40, eu não vou me recordar. Só me veja que foi recuperado, dei um vídeo, até algumas fotos de dois anos atrás aqui, esse patrimônio totalmente deteriorado. Também a estátua lá na parte de cima da DIT, isso é uma homenagem à outra pessoa, não vou me recordar o nome agora, mas eu vou subir em cima para poder estar bem. Mas aquela questão, vamos preservar o nosso patrimônio cultural, isso aqui foi o que foi deixado para a gente. Isso aí, até mais.